O que você acha dessa galera que diz que o homem que não aceita uma mulher que faz esse tipo de comportamento no relacionamento é insegura, é machista? Não, seria só a desculpa que ela tá arrumando pra justificar a vontade dela de continuar fazendo merda. Deixa eu continuar aqui, então vou apontar pra você e dizer que o problema é contigo, pra eu continuar fazendo o que eu quero. Você não acha que é uma comunidade tóxica, que o cara é possessivo, se ele não deixa a mulher mostrar a bunda na rede social? Claro que não, gente. E roupa? Qual que é a sua opinião de usar roupa provocante? Eu acredito que assim, ó. É a mesma coisa, é a mesma coisa do perfil. É a proporção 20-80. A mulher tá andando, com o shortinho enviado na bunda, com o topzinho, com a barriga de fora, com o peito pulando, tudo tá mostrando? Ela tá anunciando aquilo que ela quer que os outros vejam sobre ela, é o corpo, porra. Agora não, porra, a mulher, ela tá com uma calça, ela tá com uma saia mais longa, mas tá com um decote maior, beleza, mas ela não tá vulgar. O que é o olhar vulgar? Tá mostrando mais do que tá tapando. Essa que é a verdade. Mostrou embaixo, tapa em cima, minha filha. Esse é o mínimo. Mas o Brasil é muito quente, elas falam que é muito calor aqui no Brasil, entendeu? Pogo na bunda que deixa quente. Eu vi uma entrevista de uma... O Brasil é 40 graus, o Rio de Janeiro é muito forte, na praia ela tem que... A mulher que sabe que ela tem coisas nela que são melhores de oferecer, de colaborar numa relação, ela não vai se agarrar só no corpo, ela tem que ter o corpo também, uma coisa não exclui a outra. Não, não, entendi. Sacou? Mas ela não vai se vender, se anunciar só por isso, porque ela sabe que tem outras coisas. Eu ia falar, eu vi uma entrevista de uma funkeira que ela falou assim, mano, eu tava no supermercado e tal, passei. Aí a outra falou assim, nossa, mas essa roupa é tão curta assim e tal, e pra mostrar porque ela tinha um top, botou silicone e tal. E ela falou assim, mano, mas eu boto isso aqui mesmo que é pra mostrar mesmo. Não. É pra mostrar mesmo, porque ela gastou 10 mil em cada lado. É, que ela vai mostrar dos outros. Então assim, 10 mil cada peito. Como assim? Ela gastou tudo isso e não vai mostrar? É pra mostrar mesmo, ela foi pra mostrar. Mas essa não é hipócrita, pelo menos ela falou. Pronto. É, eu admiro a capacidade de falar o que realmente... As suas reais intenções, né? Porque a maioria iria camuflar, vamos dizer assim. Mas aí você vê qual que é a motivação de fazer. Não é porque de repente ela teve filho e ficou com os peitos caindo lá no joelho e quer levantar a autoestima pro marido dela, que talvez pediu. Não, ela quer pros outros ver. Aí o que ela faz na rua? Anda com os peitos pulando pra fora. Padrão. Dessa forma você já identifica qual que é a motivação da pessoa, sacou? Exatamente.